Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas informações e tudo sobre o trailer oficial do FIFA 20 Que foi liberado no dia de hoje Porque sim, eles liberaram o primeiro trailer gameplay e hoje eu vou absorver tudo que foi mostrado nesse trailer Pessoal, eu vou sim transparecer a vocês Então fica ligado até o final do vídeo caso você queira saber todas as novidades que terão em questão de jogabilidade E hoje falaremos também sobre algumas coisas que estão lá presentes no site da EA Sports E também sobre algumas opiniões de pessoas que testaram o game Será que esse é o novo, vamos dizer aqui, o novo fracasso da EA Sports Ou o novo jogo que vai fazer o FIFA voltar a ascensão, voltar sem agradar todos os fãs sem exceção de nenhum Então deixa o seu like pra saber de tudo e também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação E bora lá pro vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, hoje pela manhã EA Sports ototou o primeiro trailer oficial de gameplay do FIFA 20 Hoje eles revelaram seus novos recursos de jogabilidade do game E sim pessoal, vocês já estão vendo cenas do trailer, mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que foi mostrado É claro que tem mais especificações no site oficial do FIFA 20 Que eu vou estar já no primeiro link na descrição, caso quem queira dar uma olhada Lembrando pessoal que hoje sai mais um vídeo pra falarmos sobre antiga geração Porque pelo que parece já houve a confirmação de que se teremos um videogame para o console ou não teremos, beleza? Ó, eles dizem que teremos, que tivemos uma reformulação completa de jogabilidade Que possibilita sim um nível ainda maior de realismo no futebol Com um novo ritmo de jogo autêntico, momentos decisivos e controlados pelo jogador E sistema da física da bola que foi aprimorada Agora você ficará sim pessoal no centro dos movimentos cruciais e dos momentos também De cada partida jogada dentro do FIFA 20 galera E o que que eles destacaram no trailer pessoal em si? O que que foi mostrado no trailer as cenas e o que que foi explicado? Bom pessoal, foi mostrado sim as plenas cenas das novas faltas de pênaltis Que sim, na minha opinião, eu não sei como é que vai funcionar na prática Mas por essas primeiras cenas parece que clique e jogo, sabe? Não me chamem de fanboy de PES porque eu curto muito o FIFA Mas eu vou dar a minha opinião real, ok? Eu não sei como é que tá, eu sei que eu curti muito a animação dele correndo pra bola, batendo e tal Mas eu não sei como é que tá esse estilo de finalização Eu acho que tá mais ou menos como é o do PES também Que tem aquela mira que vocês conseguem posicioná-la no gol e jogar a bola lá Eu acho que a falta é um pouco mais complexa né pessoal Eu não sei como é que vai funcionar Mas na minha opinião foi sim bom eles mudarem a falta Porque a falta no FIFA 19 era algo totalmente desregulado Mas sim, parece que tá bacana agora Só sei que é parecido com o clique em jogos Vocês vão ter que concordar comigo né pessoal Mas isso não é ruim Deixa assim o jogo um pouco mais arcade E isso é bom pessoal Porque assim, o jogo as vezes fica um pouco mais É, eu não sei que mais fácil de ser executado Claro que não tem que ser que nem o do PES Porque o do PES 2019 é algo muito fácil fazer falta Pode perguntar pra qualquer pessoa que me conheça Eu faço gol de falta em todas as oportunidades né pessoal Então sim, eles tem que sim mudar E vai ficar bem legal esse estilo novo Só quero ver como é que vai funcionar na prática Se vai ficar bacana ou não vai Eles também sacaram os novos dribles Que foram anunciados sim Naquelas primeiras gameplays que foram liberadas Aqueles novos estilos de drible Um contra um né pessoal Que vocês conseguem sim fazer o drible Bem perto do jogador adversário Bem perto do defensor do outro time Isso é bem legal, eu curti pra caramba Todas essas coisas acrescentadas E outra coisa também pessoal Foi a melhor iluminação do jogo Pessoal que eles sim destacaram no trailer Algo que fica visível Eles não destacaram mais sim Algo que eu pude perceber sim Nesse primeiro trailer Que tem uma melhor iluminação E também os gráficos estão mais polidos Mas lembrando que isso não é em game Sim, isso é CGI Que é uma animação feita assim por cima da engine Então não é imagens em game Na gameplay do game Então possamos esperar algo um pouco mais É, um pouco menor disso Uma resolução um pouco mais baixa Que quando nós fomos jogar o jogo Também pessoal Temos o destacado Os novos bots Que as novas interceptações Que foram sim aprimoradas As novas animações foram inseridas Isso também é bem legal E bem bacana Os bots do FIFA eu acho bem legal Porém tem vezes Que o jogador não tem muita inteligência artificial Pra aplicar um bot certeiro E sim, pelo que parece Isso vai mudar para o FIFA 20 Outra coisa que também foi mudada Com muito impacto E era uma das maiores reclamações dos fãs É sim a física da bola Que era algo totalmente irreal A bola parecia uma bexiga Ela planava assim Quando você executava um chute Agora ela parece que está bacana Sim, a física da bola Foi muito bem aprimorada Para o FIFA 20 E outra coisa que também foi destacada Pessoal Foi o novo estilo de finalização Que é sim Os novos animações Do um contra um Quando o jogador está Cara a cara com o goleiro Ou com algum outro defensor Ele vai sim achar o melhor ângulo Pra fazer a melhor finalização E o melhor estilo de remate Isso é bem bacana E bem legal Eu curti pra caramba Todas essas acrescentações Lembrando que essas foram Todas as novidades Em questão de gameplay Que foram anunciadas no trailer Mas eu estou aqui no site Eu vou sim ver O que temos mais Fora isso, pessoal Beleza, pessoal Fora isso também Ritmo de jogo autêntico O ritmo de jogo autêntico Oferece sim aos jogadores Controlados pela inteligência artificial Uma noção maior de tempo Espaço e posicionamento No gramado Enfatizando jogadas Controladas pelo usuário Com situações dinâmicas De mano a mano Defesa de inteligência artificial E movimentação natural De jogadores Olha lá Situações dinâmicas De mano a mano Criadas sim Usando o ritmo Das melhores ligas do mundo O fluxo de jogo Reformulado Oferece sim Um posicionamento E dinâmica de jogo Mais verossímil Resultando em mais Oportunidades de mano a mano E enfatizando sim Os momentos decisivos Controlados pelo jogador Então pelo que parece Jogador do ataque E da defesa Também terão mais Inteligências artificiais E não defenderá tudo de você Não dependerá tudo Do estilo que você executar Na finalização Mas ele ajudará Para encontrar o melhor Ângulo E o melhor estilo De finalização Para fazer o gol Defesa de inteligência artificial Uma reformulação Do sistema de posicionamento E divididas Cria um ambiente Para que a inteligência artificial Possa implementar O jogador Controlado pelo usuário De maneira mais adequada A IA oferecerá Apoio defensivo inteligente Além de compensar E beneficiar A defesa do usuário Então sim Isso parece que Sua defesa ficará mais esperta Coisa que eu critico muito No FIFA e no PES As defesas em ambos os jogos Não são algo tão inteligentes assim E depende totalmente de você Porque você controla Um jogador da defesa Que na maioria das vezes É composta por 4 ou 5 jogadores E todos os outros jogadores Que não estão sendo controlados Pelo usuário Ficam perdidos na defesa E não sabem quem marcar E isso pelo que parece Irá mudar Movimentação natural do jogador Com as inovações De locomoção E posicionamento Os jogadores de IA Se movimentam De maneira mais natural E controlada Do que antes Criando movimentos Realistas Para todos os jogadores No gramado Então pelo que parece Todos os jogadores Irão sim Assistir a partida Como estão dentro do campo Porque no FIFA 19 Era algo totalmente perdido Eles não prestavam atenção Na jogada que você estava formulando Eles nem sequer Olhavam para a bola Né pessoal E pelo que parece Agora eles olharam mais para a bola Encontraram-se As melhores oportunidades De jogadas ensaiadas Sim, de trocas de passes E espaços vazios E pelo que parece Isso será incluído No FIFA 20 Que deixará o jogo Bem mais fluido Sem dúvida nenhuma E outra coisa pessoal Foram momentos decisivos Que os momentos decisivos Oferecem maior controle Sobre as situações Que determinam O resultado da partida Das finalizações Dominadas no campo De ataque As divididas controladas Na defesa Além dos dribles de corpo E atualização Das jogadas ensaiadas Você terá mais influência Em situações cruciais De cada partida Ó aqui ó Eles Eles especificaram Como é que vai funcionar O drible de corpo A nova mecânica De drible de corpo Proporciona-se Uma nova dimensão As posições As opções De ataque Permitindo que você Se mova Com maior agilidade Para atrair o adversário Antes de vencê-lo Por meio da habilidade Ou rapidez É o que parece Pessoal O jogador sim Encontrará A melhor forma De executar um drible Quando estiver bem próximo Do jogador adversário Eles usarão-se O seu corpo Sua massa física Né pessoal Para que possam sim Executar dribles Com mais facilidades Dribble é algo bem legal No FIFA 19 Porém tem que tirar Aquele apelo Do chapéu Dos dribles elásticos Do da Vamos dizer que Daquela roleta Que o jogador faz E isso tem sim Que ser mudado E deixar algo um pouco Mais real Né pessoal E outra coisa Que foi destacada No site É a dividida Controlada Que usando Sistema de toque Ativo A defesa Controlada Pelo usuário É beneficiada E recompensada Por uma série De novas animações De dividida Quanto mais limpa For dividida Mais chances Você terá De obter o domínio Da bola Isso é legal Que é o que foi destacado Nas primeiras gameplays E também no trailer Que vocês acabaram De ver Né pessoal Porque agora O jogador Será mais inteligente Na hora de dar O bote certeiro E sim A bola não tentará Dar o bote Para a bola Ir para a lateral Ir lá para longe Que é o que acontece No FIFA 19 Ele tentará Assim dar o bote E continuar Com a bola Atualização De jogada Ensayada Uma atualização De sistema Proporciona Mais opções Para mirar Pênaltis E faltas diretas Além de apresentar Mais mecânicas De chute Baseados em habilidades Que são mais Recompensadoras Do que nunca Pelo que parece A pessoa aí Diz sim Sobre as bolas Paradas Sobre os pênaltis E as faltas Diz sim Que vocês terão Mais liberdade De mandar a bola Onde você quer mandar Vocês terão Mais facilidade De mirar a bola Onde ela quer que vá Né pessoal Jogadores que pelo que parece Com mais habilidades Nesse sentido Serão sim Mais beneficiados E isso é bem bacana Finalizações elaboradas Uma reformulação Das noções básicas De chute Proporciona assim Finalizações Mais consistentes E precisas Criando uma experiência Mais verossímil Que beneficia Finalizações autênticas E também oferece Riscos e recompensas Em situações Mais complexas Como no caso De cruzamento De bolas altas Bom Pelo que parece Irá ficar tudo mais real Né pessoal Não tudo um apelo só Um chute de fora da área E um chute de perto Com o mesmo Vamos dizer que o mesmo impacto As duas bolas Vão no mesmo lugar Não Agora dependendo da situação Que o jogador estiver Se ele estiver sem ângulo Se ele estiver muito marcado Se ele estiver com uma bola Pelo alto Cada finalização Irá implicar-se Na sua posição E no seu posicionamento Dependendo de como ele está Naquele determinado A situação E eu acho que vocês entenderam Essa minha explicação confusa Aqui eles também destacam A física da bola Que é o último recurso Que é especificado Aqui no site O novo sistema De física da bola Eleva-se a jogabilidade E FIFA 20 A um novo nível De realismo Proporcionando novas Trajetórias de chute Interações De dividida mais realista E comportamento Determinado pela física É o que eu falei Para vocês no geral Agora a bola Vai se comportar Exatamente como ela É na realidade Não ficará parecendo Uma bola murcha Em determinados momentos Uma bexiga E uma bola que plana no ar Não Agora ficará mais real Movimentação definida Por futebol Um sistema de movimentação Reformulado Apresenta giros E kicks mais autênticos Da bola Que são executados Com mais realismo Do que nunca Criando uma experiência Futebolística mais verossímil Que sim Eles aumentaram a atmosfera Melhorando ainda mais A física da bola Que é algo que sempre precisa De alterações Novas trajetórias de chute Com um novo sistema De movimentações da bola O jogo agora oferece Uma série de trajetórias realistas De bola com efeito A bola bobas E até jogadas ensaiadas Com efeito e chutes Para cima de primeira Sim, aqui destaca Todo o contexto Física da bola Que na minha opinião Pelas primeiras cenas Pelos trailers Pelas primeiras gameplays Tá bacana Teremos que ver Como é que vai funcionar Na jogabilidade Lá na hora da gameplay Que vocês estiverem Com um controlezinho na mão É claro que por esse novo recurso Ser implementado agora Às vezes possam apresentar Alguns problemas Logo no lançamento do game Mas acredito sim Que as atualizações Resolverão esses problemas Sem quaisquer complicações Bom pessoal O que vocês acharam? No vídeo de hoje Eu analisei sim Todo o trailer E também as novidades Que foram apresentadas Em seu site Então essa é a nova gameplay A nova jogabilidade Todas as novidades Sobre a jogabilidade do FIFA Vocês acabaram de ver aqui comigo Então deixa a opinião De vocês aqui nos comentários Esse será o melhor Ou pior FIFA De todos os tempos Bom pessoal Eu quero a opinião De vocês aqui Que eu vou sim discutir Com vocês Vou debater com todos vocês Aqui no campo dos comentários Então comenta aí Não esquece de deixar o seu like E também de se inscrever no canal Para não perder absolutamente nada De tudo que sai sobre FIFA 20 E pede 2020 também Tranquilo? Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.